O em tudo o chocalheiro marca o fim do inverno e a chegada da sobriedade da quaresma, estando ambos os rituais ligados à chegada da primavera, que traz o período das cementeiras de volta e ficando a alimentação feita à base de carne à parte. Esta é uma forma de celebrar o carnaval, que vem do tempo dos romanos e que a população da aldeia de Pudence não quis que ficasse esquecida no tempo. Os caretos de Pudence voltaram a sair à rua em mais um tudo o chocalheiro, mas este ano com particularidade de serem património imaterial da Unesco. É muito bom, muito divertido. Passamos um belo dia, acho que olhar as raparigas. Eu faço isso há muito tempo e gosto muito. E este ano é a primeira vez que estão com o património imaterial da Unesco, também é uma coisa importante. É muito importante para esta tradição se manter. E há quantos anos é que já te vestes de carinho? Há sete anos. Começares mesmo pequenino, que também é uma forma de não deixar cair esta tradição. Exatamente. Comecei com cinco anos, era bastante pequeno. Já te recalhaste muita gente? Já. E o que é que as pessoas dizem? Normalmente riem-se ou começam a gritar quando têm algum medo, especialmente crianças mais pequenas. Durante quatro dias foram milhares das pessoas que se deslocaram até à pequena aldeia de Pudence, no Conselho de Macedo de Cavaleiros, para verem e serem chocalhadas pelos frenéticos caretos. E veio de Coimbra a Pudence para ver este carnaval? Sim, senhora. E o que está a achar que viste? Não, gostar, acho interessante. E a primeira vez que veio a Pudence ver chocalhadas? Sim, senhora, foi a primeira vez. Já foi chocalhada? Não, 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 não. Nem pensaram. É a primeira vez, sim, senhora. E já foi chocalhada? Já, sim, senhora. E qual é que é a sensação? Olha, a mim deram-me nas costas pelos chocalhos, porque eu sou pequenita e eles vêm cá em cima. Mas pronto, isso foi engraçado. E está a gostar deste carnaval? Só a gostar, é a primeira vez cá à banha e estou a gostar bastante. Já conheci aos caretos antes deste... Pela televisão. Só pela televisão. Não, já vêm cá várias vezes. Já vêm cá várias vezes. Vêm de São Feliz da Marinha, de Lanova de Gaia. E este ano é diferente? Tem muito mais gente. Provavelmente por isto estar divulgado pela Unesco e também pela visita do Presidente da República. Também foi uma das pessoas que incentivou bastante esta região. Eu acho muito bonito. É uma festa muito linda. Já, pronto, é uma zona em que eu venho cá várias vezes. Embora já estivesse conhecido já há muito tempo. Mas só agora é que eu venho mais vezes ainda. Já foi apanhado pelos caretos? Ah, sim. Sempre cá venho. Sou sempre apanhado. Qual é a sensação? A sensação é boa. Porquê? Porque é uma coisa diferente. Não é... Não é obrigado. A gente até sente o chocalho a termos. E parece que há uma sensação diferente. Também é importante para não deixar esta tradição em química. Sim, isto é uma tradição que já é usada aqui há muitos anos. Só que não foi muito divulgada. Embora que agora está a ser divulgada. Acho muito bem. Acho que as pessoas devem vir cá. É uma região muito simpática. Tem umas boas vistas. Tem, se tiverem muito calor... Tem o agivo aqui ao lado. Que vão lá tomar um banhinho. Mas pronto. Mas é, tudo muito bem. É muito bonito isto. Com os trajes maioritariamente amarelos, verdes e vermelhos e escondidos atrás de uma máscara, foram poucas as mulheres que escaparam ao ritual, que simboliza a chegada do tempo da luz e o regresso à cor e à vida. Quem passou por Pudence, pôde apreciar o desfile de marafonas, a animação de rua e passar pela casa do careto. No final, ainda foi possível assistir à processão da queima, que terminou com a queima de intrudo, simbolizando o início do tempo claro. Pudence, pôde apreciar o início do tempo. Pudence, pôde apreciar o início do tempo. Pudence, pôde apreciar o início do tempo. Pudence, pôde apreciar o início do tempo.